e tá mamando é meu filho nenêzinho tá mamando é olha o pretinho olha é duas fêmeas tá mamando pode tirar ele não essa fêmea tem uma fêmea que fio a cabeça dentro do tijolo meu deus olha 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 o tamanho gente olha vou pegar um na mão pra vocês verem olha o tamanho cabe na palma da mão tão pequenininho que é né meu filho é pequeno né riqueza é pequenininho é o pinx zero né meu filho deu trabalho né esses meninos e eu tô dando trabalho né três filhotes um pretinho ela protege ó colocando a cabeça não mexe meus filhotinhos não e olha mamando três filhotinhos mamando olha dá tchau riqueza dá tchau pra todo mundo tchau tá nascer mais tá vendo ela tá sentindo dor quando eles estão fechando não é não vi é que tá nascer mais eles não tem dente ainda não tá nascendo ó mais um aqui meu DeusOGHA tá sentindo dor jean e isso que eu ganho que gracinha, nunca enxerguei nada, ta escuro lá vai ficar tudo bem eu acho que a barriguinha dela ali, não sei, ela é tão pequena ela ta nascendo um, olha lá, olha lá, ela está sentindo dor, eu quero ajudar ela não, não, ela, ela, ela está chorando esses dois vão ser sozinhos, eles já nascem com fogo, mano olha lá, ela está sentindo dor, o outro está nascendo olha o pai, sai aí pai sai Toti você já é pai Toti? já é pai sai daí Toti, não importa aí não já é pai já tinha com medo não vi que nem nem faz um rap ah, está sentindo dor, está nascendo mais, olha lá, olha lá para você ver está nascendo, não está apontando nada não estou vendo nada de problema é os cachorros, o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro Que riqueza, deixa ela, ela tá cansadinha, ela tá querendo ficar quietinha, tadinha. Ela tá nascendo, não tá vendo? Ela limpou, que lindo, que lindo, muito lindo. Você é pai, meu filho? Que gracinha. Ele tava aqui fora latindo, eu assim, ah, nasceu lá. Ele latiu pro céu? Aham, você diz, nasceu, meu filho. Certo, que gracinha. Ele latiu pro céu? Aham, ele veio aqui e latiu aqui na porta. Sério? Precisa pegar, né? Aham, eu fui brincar por hoje. Olha, ele mostrou que alguma coisa tava diferente, tadinha, muito bom. Então tá, tchau, tchau, gente. Se não ser mais Zulo Filme, tchau, tchau, gente. Se não ser mais Zulo Filme, tchau. Tchau, tchau.